Maculados, nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês onde que pegamos o set do consorte, alguma coisa assim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Endia da Wing e bora lá. Deixa eu mostrar aqui os equipamentos, máscara do consorte, caja do consorte e as calças do consorte. Não está inclusa aqui as manoplas porque não tem o set, é com 13. Pra você ver aí o visual sem o vestido seria essa calça aqui e essa máscara também, beleza? Aparentemente não tem nenhum efeito adicional. Essa aqui é o set da Tanefi, aquela da moção vulcânica que a gente conversa e faz a quest conversando com ela. Então pra você pegar o set dela é fazendo a quest da moção vulcânica. E no finalzinho da quest, quando ela estiver engolindo lá a serpente, você vai ter que dar uma porrada nela. Eliminando ela, você vai conseguir pegar esse set, beleza? Então é bem fácil para pegar o set, se você não fez ainda a quest da moção vulcânica, vou deixar nos cards pra vocês fazerem a quest da moção vulcânica, beleza? No finalzinho você consegue pegar esse set e vários outros sets, feitiços, equipamentos que a quest dá, beleza? Dá uma colada lá nos cards pra vocês conferirem a quest. Tem a playlist de quests e de equipamentos sexy aí na descrição também, que você poderá conseguir muito mais equipamentos e recompensas de quest aí na descrição, fechou? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e até o próximo vídeo, valeu e fui! Deixe-nos devourar os deus juntos juntos. Querido, Rikard, eu desejava que um dia... Meu senhor, Rikard... 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 Legenda por Sônia Ruberti